Salmo 76 O Deus vencedor, Deus, é bem conhecido em Judá, e o seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém, ele mora no monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas e os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como fostes grandioso quando voltastes às montanhas onde derrotastes os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo, o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçastes, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizestes conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levastes para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, o nosso Deus, o que vocês prometeram. Que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus. Aquele que deve ser temido, Deus, humilha os governantes e orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra.